Você gosta de praticar exercícios? Algumas cidades da região possuem academias ao ar livre disponíveis para a população. E o melhor, são gratuitas. Você já pensou em malhar assim, ao ar livre? Algumas praças, como a Centenário, no bairro Canudos, possibilitam este bem-estar. Está sem dinheiro para frequentar academias? Isso não é mais desculpa para quem quer fazer exercícios físicos. Alguns municípios da região estão investindo em academias ao ar livre, o que facilita e muito a vida de quem gosta de praticar exercícios. E nós, com a ajuda de um profissional, vamos te ajudar a se manter em forma, sem gastar com a mensalidade. Na opinião do professor Rafael, as academias ao ar livre proporcionam um estímulo a mais para deixar o sedentarismo de lado. Ela passa a melhorar coisas motoras. Vamos pensar no equilíbrio, na própria questão da motivação. Ela fica com uma autoestima elevada, melhora o condicionamento físico, acaba melhorando força. Consequentemente, isso melhora a autoestima, melhorando a qualidade de vida. Antes e depois dos exercícios, é preciso realizar alongamento. Eles melhoram a flexibilidade e preparam o corpo para as atividades físicas. As práticas devem ser feitas de forma moderada para evitar lesões. O início de uma atividade física, ela tem que ter um contexto progressivo, onde a gente inicia com um básico mínimo, onde a gente não enfrenta atividades excessivas. Inicia-se de forma mais lenta e logo após vai incrementando, aumentando as frequências semanais, o tempo de duração. Esse equipamento, que trabalha os membros superiores, se feito de forma contínua, equivale a exercícios como caminhar, andar de bicicleta e até nadar. Isso estimula o sistema cardiovascular. Na vida de Daniela, não há tempo para ficar parada. A estudante recomenda as práticas de atividades físicas. Condicionamento físico, principalmente. Tem pessoas que não conseguem, às vezes, nem subir uma escada, sem se sentir ofegantes e tal. Então, tu praticando 20 minutos de caminhada por dia, assim, já dá uma diferença enorme. Vem aqui e faz, né? Aqui é tudo. Fácil de acesso. Faça como a Daniela. Insira na sua rotina momentos para exercitar o corpo e também a mente. E o que é melhor, não precisa gastar nada, além de calorias. E o que é melhor, não precisa gastar nada, além de calorias.